Hoje pela manhã nós trouxemos aqui uma reportagem falando da Santa Casa de Formiga, que tinha divulgado uma nota no início desta semana, dando conta de que não teria condições de atender mais a população devido à escassez de recurso para a manutenção. Agora à tarde já teve uma outra divulgação, né Paulo, dizendo que situações, casos de emergência e urgência serão atendidos. Exatamente. Pela manhã a informação era de que a Santa Casa de Formiga não iria admitir mais nenhum novo paciente, seja ele particular, via susfácio, caso de urgência e emergência, de hipótese nenhuma a Santa Casa de Formiga iria admitir então novos pacientes. Agora a informação é que após uma reunião com a Prefeitura de Formiga, a Santa Casa informou que voltou a aceitar os casos de urgência e emergência. No entanto, quem precisar de internação será encaminhado a outros hospitais por meio do susfácio. Bem, portanto, exceto os casos de urgência e emergência, segue suspensa a admissão de novos pacientes, sejam eles via susfácio particular ou de saúde suplementar para internações eletivas. A medida continua até que a situação financeira do hospital seja normalizada. Segundo a administração da Santa Casa, os pacientes que já se encontram internados continuam recebendo toda a assistência necessária. Bem, os motivos apontados pela administração da Santa Casa de Formiga para que a decisão fosse tomada foram, além da escassez financeira, que a instituição vem passando por inúmeros bloqueios em suas contas, fruto do acúmulo de dívidas. Esse acúmulo de dívidas é sempre bom lembrar aqui e ressaltar que já é de diversos anos, de acordo lá com a administração do hospital. Nenhum novo aporte também financeiro, seja ele por parte do poder público ou por iniciativas particulares, o hospital conseguiu. Então, e o hospital já informou também que todos os esforços em busca de novas fontes de receita foram realizados, com isso os fornecedores de medicamentos, insumos e demais materiais essenciais informaram que não venderão mais esses medicamentos, esses insumos, para a instituição até que os atrasados sejam regularizados. Então, considerando a ausência disso tudo para o tratamento dos pacientes, fica impossível admitir novas internações, foi o que informou a Santa Casa de Formiga. A Prefeitura de Formiga diz que está atenta à situação financeira da Santa Casa e que está buscando alternativas para minimizar os impactos. O prefeito Eugênio Vilela mostrou relatórios para comprovar que o município está em dia com os pagamentos. Bem, na última semana, 300 mil reais foram oferecidos pela Câmara dos Vereadores de Formiga à Secretaria Municipal de Educação e Esportes para investimentos em equipamentos de segurança para as escolas lá do município. No entanto, o repasse ainda estava em tratativas com o Executivo e agora, de acordo com a Câmara, será destinado à Santa Casa. Outra medida para auxiliar a situação financeira do hospital é que a Prefeitura irá sugerir ao Legislativo que 50% do valor das emendas impositivas deste ano sejam destinados ao hospital. Bem, por outro lado, o Sintesfor, sindicato que representa os trabalhadores da Santa Casa de Formiga, emitiu uma nota pública. No documento, a direção do sindicato lamenta a situação da administração atual e faz um alerta à sociedade formiguense, contestando a maneira de atuar frente à entidade dos atuais gestores. A principal reclamação do sindicato é em relação às atitudes da atual administração, onde eles denunciam uma sobrecarga de trabalho, perseguições e demissões arbitrárias de trabalhadores, os obrigando a buscar ressarcimento de seus direitos e danos na justiça. A nota do sindicato diz ainda que, abre aspas, a sociedade, em especial as autoridades formiguenses, não ouvem os pedidos do sindicato e ainda vivem condecorando a administração, que mostra toda a sua incapacidade de gerir o hospital. Passar verbas e ajudas, mas não fiscalizar, não mudará o rumo da situação, fecha aspas, denuncia o sindicato dos trabalhadores da Santa Casa de Formiga.